Boa noite, boa noite, mais uma vez uma live aqui do Terceiro Festival de Arte Têxtil. Hoje uma live muito especial, uma live cheia de coisas lindas e de pessoas maravilhosas. Mais uma das lives especiais do festival. Esse ano a gente está fazendo uma quantidade menor de live, mas com uma qualidade sensacional, não é, Lúcia? Então quero dar boas-vindas, uma boa noite, teremos aí uma hora, uma hora e meia, quem sabe um pouco mais de conversa junto com o coletivo Terceiro Luz ProArte. Vai ser aí uma conversa, um bate-papo muito interessante, muito curioso, com lindas imagens para a gente ver junto com eles e eles contando muitas histórias. Lúcia, te passo a palavra, quero te agradecer mais uma vez a tua parceria, estamos juntas aqui mais uma vez, e agradecer a todos que estão aqui conosco já nos assistindo e aos artistas que irão entrar na live daqui a pouquinho que já estão nos bastidores nos escutando. Um beijo a todos, te passo a palavra, Lúcia. Boa noite. Hoje, como a Fernanda falou, vai ser uma live muito, muito linda. Eu nem vou falar muito, porque elas têm muitas pessoas, têm muita história para contar. Quem aceitou esse convite foi a Silviane Lopes, que é produtora cultural e tecelã também. Então, a live é sobre contos em fios, a feminina arte de Fiar e Tecer. Então, foram recontos de 12 mitos ancestrais, escrito para a obra de Maria de Andrade, ilustrado por 12 artistas, com diversas técnicas de tecelagem. Apresentação de Cristina Vilaça. A Silviane tem essa parceria também, tiveram essa parceria com a Teletexte e o Instituto Ama Leitura. Eu vou convidar a Silviane e deixar esse grupo lindo, maravilhoso, falando, contando, porque elas têm tanta coisa que eu não vou nem interromper. A Silviane vai conduzir essa live, eu vou ficar olhando comentários, alguma coisa. Eu quero agradecer a presença desses queridos. Ai, Rossana, querida, que saudade. Essa pessoa maravilhosa que, ai, querido, 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 que é uma coisa, umas mãos mais habilidosas. Agradecer a Silviane por ter aceito esse convite. E agradecer as outras duas pessoas também que se desfizeram para participar da nossa live. Silviane, tudo contigo, tudo com vocês, a live é de vocês. Boa noite, boa noite, Lúcia. Boa noite, Fernanda, que está aí, né, está assessorando a gente, né, e não está aqui junto porque ela falou que só poderiam seis pessoas e ela se colocou na disposição, né, de estar aí só assessorando. E, gente, muita gratidão por esse festival de vocês. Eu acho que é um momento, ano passado foi um encontro, né, a gente, na pandemia, a gente se conheceu, a família Têxtil se uniu, né, dentro desse festival. E hoje, com essa edição linda também, de vocês estarem presencial, é um oxigênio, assim, né, para a gente aí acompanhar esse movimento. Agradecer da gente estar aqui, podendo divulgar nosso livro. E vou agradecer, né, a Alexandre, a Ana, né, que é a escritora do livro, Ana Maria de Andrade, Cristina Vilaça, que foi, que apresentou, fez a apresentação do livro belamente, Rosana Silento e Alexandre Berti, que estão aqui representando os ilustradores, porque nós, nós, esse projeto vem através das tecelãs pro arte, mas a gente chamou alguns artistas que toparam estar com a gente nesse projeto, né. Então, a Rosana e o Alexandre abrilhantaram, né, esse nosso projeto, estão aqui aí com todo carinho para falar aí com a gente. Então, meu nome é Silviane Lopes, eu moro em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e há mais de 20 anos eu dou aula aqui num centro cultural chamado Centro Cultural Feso Pro Arte. e tenho aula de ateliê de tecelagem, né, e a gente, nesses 20 anos, a gente virou uma família, que somos as tecelãs pro arte. E durante a pandemia eu falei, gente, como assim, né, vou ficar sem as meninas? E aí me deu uma vontade, né, até muito incentivada pelo Alexandre, que eu, né, a gente, como assim, né, falar para a tela? Ela não, Silviane, fala como se você estivesse falando comigo, né. E eu comecei, né, no meu canal, chama Ateliê Texto Teresópolis, fazia umas aulas para estar perto das alunas, né, então eu falava um pouco de decelagem, mostrava um pouco do meu material, e dava uma técnica, que a gente até participou no ano passado com o caderno de memória texto, né, que foi o final dessas aulas. E no final eu contava uma história, eu sempre gostei de história, e aí eu acho que eu estou iniciando essa história, vou finalizar aí com esse, com essa vontade, né, de contar a história que iniciou com a Cristina, né, depois a gente vai finalizar aí. Então, quando a gente terminou o caderno de memória texto, a Lúcia Rafaela, que é a minha sobrinha, me apoiou muito, faz cadernos, a gente estava junto nesse projeto, ela falou, tia, eu vou digitalizar as histórias que você contou, e vamos fazer um pequeno livrinho para dar para as pessoas que fizeram o caderno. Aí eu falei, poxa, vamos fazer então um livro de história-texto, né, eu tenho um garimpo de muitos anos, né, sempre me interessa esse tema, né, das histórias que falam, né, dos textos. Então, aí, como eu tenho uma grande amiga aqui em Teresópolis, que a gente considera a nossa madrinha, que é a Flávia Savari, uma grande escritora, e o primeiro conto que eu contei nessa série de lives foi o A Voante, da Flávia Savari, que é um conto lindo. E eu liguei para ela, falei, Flávia, como é que funciona a gente escrever um livro de história-texto, recontar essas histórias que estão no domínio público? Aí ela falou, olha, Silviane, eu estou num momento difícil, acho lindo o projeto, mas eu vou te apresentar uma pessoa. Aí me apresentou a Ana, que, assim, foi um encontro de alma. A Ana, a gente vem desde abril desenvolvendo esse projeto, né, foi logo depois da Páscoa, né, Ana, que a gente começou a... Ela recontando 12, a gente fez 12 recontos, né, escolhemos, assim, um conto de cada continente, procurando, né, estar olhando um pouco para o mundo, né, para esse universo. E a Ana veio com essa questão, Silviane, vamos falar das mulheres, das protagonistas femininas, né, então, por isso, a Feminina Arte Descer e Fiar. Então, a gente veio, ao mesmo tempo, falando com as alunas, com as terceiras pro arte, com os artistas, para a gente fazer as ilustrações, cada artista fez um trabalho que serviu de ilustração para o livro, e a Ana foi fazendo os recontos ao longo de 12 semanas. Nós trabalhamos durante 12 semanas e culminou no lançamento do e-book, que está disponível no site da Ana, né, a gente é um... Todo o trabalho foi voluntário, todo mundo é tudo, assim, a gente... A Ana tem o Instituto Ama Leitura, então, o e-book é, assim, aberto, né, para download gratuito. E a gente vem aí nessa divulgação desse trabalho que ficou lindo, né, hoje, um dia de lua cheia, né, a gente falar das nossas ancestrais, né, essas mulheres que perpassaram as histórias, né, e nos trouxeram até hoje, né, essa energia que a gente falou, a energia da aranha, né, e aí a gente trouxe aí um pouco para vocês, né, vou chamar a Ana para falar um pouquinho, e vou agradecer também as meninas que não puderam estar aqui, né, as ilustradoras, foi a Maria Cecília, a Fabrício, que é professora aqui no Rio, também participou com a gente, num dos contos, a Lúcia Rafaela Werneck também, que ilustrou a Jovem Tissuro, a Elaine Ramos, que fez a Fátima, Leila Borges, Elma Coutinho, Marília, Marília de Albuquerque, e Marinette Glória, e a gente, e a Paula Gama, tá? Então, a gente vai estar mostrando aí, falando um pouquinho de cada uma delas, mas já deixar aí esse carinho. Ana, passando a palavra aí para você, falar um pouquinho. Olha aí, eu falei que ia fechar o Coisã, a Cristina, e aí no final dessa história, chegou a Cristina para fazer a apresentação, que na realidade, ela foi minha professora de contação de história há 20 anos atrás, né? Então, assim, a gente falou que a gente fez essa... Ela fez um... Ela abriu com chave de... A gente fechou com chave de ouro, né? Essa abertura dela foi uma beleza aí para a gente. Gratidão, Cristina, por estar aí com a gente nesse projeto. Sil, é bom. Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos, né? Muito obrigada mais uma vez por esse convite. E falar... Sempre que eu escuto você falando, Sil, é como se eu estivesse ouvindo a primeira vez. E, assim, eu me emociono, né? Porque a gente se lembra como que foi o começo, né? Desse projeto. Foi de uma forma tão... Sim, espontânea, né? A Flávia me ligando no dia do meu aniversário, falou sobre você. E quando nós nos conhecemos, né? Eu logo me encantei pelo que a Sil faz e pela pessoa que ela é. E eu sempre tive uma ligação, assim, muito forte com esse fazer manual, né? Eu venho de uma família que sempre valorizou muito, né? As artes, né? O artesanato. Então, minha mãe gosta de pintura, de costura. O meu pai, martenaria. A minha avó era tecelã, né? Ela, em Portugal, ela trabalhava numa fábrica, têxtil. E eu estive lá visitando, né? Tive essa oportunidade. Eu fiquei, assim, muito impressionada de ver, né? Como que ela conseguia manusear aqueles teares imensos, né? Da época, né? E ela muito pequenininha, né? Fisicamente, ela muito pequena. E como que ela conseguia, né? Manusear. E minha outra avó também, né? Sempre com crochê, tricô, bordado. Com obras sociais, inclusive, né? De aula de bordado para meninas. Então, quer dizer, eu sempre tive isso desde a infância. E eu sei fazer alguma coisa, né? Mas, assim, a tecelagem em si eu ainda não aprendi. E quando eu conheci a Silvia eu fiquei, assim, encantada, né? Com o projeto, com a ideia, né? Das histórias que falam sobre essa arte feminina. Eu já escrevo há cerca de 20 anos, né? Meu foco sempre foi a literatura infantil. E aí foi um desafio, pela primeira vez, né? Eu escrever para um público mais adulto, né? Um público jovem e adulto. E falando sobre mitos ancestrais. E veio, assim, numa época, né? Que a gente está vivendo. De tanta dificuldade, né? E de isolamento. Então, os sentimentos, né? Estão muito à flor da pele. E ainda coincidiu com o nascimento do meu neto. Então, quer dizer, né? Pela primeira vez eu estou me sentindo avó. E essa ancestralidade fala muito, né? Das mães e das avós, né? Passando essa arte de tecer, né? Para as filhas, para as netas. E então, eu me senti realmente cada uma dessas personagens, né? Quando a Sil veio com a proposta e várias histórias, nós tivemos, assim, uma dificuldade para escolher quais as histórias que iriam entrar no livro. E fomos escolhendo juntas, né? Então, eu dei essa sugestão. Falei, Sil, por que a gente não usa como título, né? A personagem principal. Trazendo esse feminino para os dias de hoje. Né? Para uma atualidade. Para uma contemporaneidade. E aí, eu procurei escrever trazendo, né? Algumas situações que não fazem parte desses mitos ancestrais. Né? Uma liberdade, né? Que eu tive ali de colocar algumas situações que eu criei. Mas para justamente trazer para os dias de hoje, né? Como que nós, mulheres, ainda nos sentimos diante de muitas situações. E os contos, né? Nos mostram a situação, né? Da mulher nessas diversas sociedades, né? Porque nós escolhemos contos de várias regiões do mundo. Né? Então, é bem diversificado, né? E traz diversas situações. que a gente realmente se sente. É como a Cristina depois, né? Quando ela veio para fazer a apresentação, ela foi assim, nossa, fez uma apresentação tão linda, né? Tão rica. Que também nos emocionou muito. Tanto a mim, quanto a Sil. Né, Cris? Agradeço. É como eu falei da Sil. Cada vez que a gente se encontra numa live, é como se fosse a primeira vez. e quando a gente fala da sua apresentação, nossa, toca muito, né? No coração da gente as palavras que você colocou. Porque é uma viagem no nosso próprio eu, né? Os contos são uma viagem pra dentro de nós mesmas, né? E é realmente isso que a gente sente. Então, quando eu escrevi, eu me senti cada uma daquelas personagens que a gente vai falar aí um pouquinho, né? Quando mostrar as ilustrações. E aí veio a ideia, né? Dos alunos e dos amigos da Silviane ilustrarem os textos com os trabalhos. E aí foi mais uma felicidade, mais uma riqueza. Quando eu vi os trabalhos prontos, eu não tenho nem como agradecer. Né? Porque todos foram de uma sensibilidade tão grande. E ficou muito bonito, né? O resultado ficou realmente muito lindo. A exposição, né? Ela está agora atualmente na Casa de Cultura aqui de Teresópolis até o final agora do mês de novembro. E no sábado próximo nós vamos ter o Poeterê, que é um festival já tradicional aqui de Teresópolis, em que eu e a Silviane vamos apresentar a Mulher-Aranha e a Mãe Maria. E, infelizmente, a gente não está podendo contar com a Cris. Ficamos assim, né? Porque a Cris aí está numa situação de correria, de mudança, né? E aí ela não... Eu estou... Pois é. A Lucy Cris. A Lucy Cris. A Lucy Cris. Cris. Loucura, loucura. E aí, enfim, uma pena que dessa vez a Cris não está conosco, mas não vai faltar oportunidade com certeza, né? Dela vir. E nós estamos colocando músicas, Cris. É isso que a gente ainda nem conseguiu conversar que eu vou, né? Estou colocando aqui apresentando para todos, né? As histórias com músicas. Então, a gente vai ter aí também, como a Sil falou, tudo de uma forma voluntária, de amigos, né? Grupo de amigos. Então, esse trabalho, ele está trazendo, né? Pessoas. E vem o Cristiano Mota, a Ana Cris, né? Músicas do Ronaldo Mota também. E é uma felicidade, porque a gente sente, né? A paixão desse trabalho, né? Ninguém está fazendo, ninguém fez, né? Ou está fazendo um outro interesse que não seja, né? O amor pelo que se faz. Então, eu estou, assim, muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês, né? Lúcia, Fernanda, que eu estou conhecendo. Já vi também que vocês têm um trabalho maravilhoso. Rossana, Aleia, eu já tinha conhecido, né? Das outras lives. Maravilhoso. Também estou acompanhando vocês aí pelo Instagram. Então, é uma felicidade muito grande. Eu vou passar agora a palavra para a Cris, né, Sil? Deixar a Cristina falar um pouquinho aí da apresentação do livro. Boa noite a todos, todas, todos. E eu quero também começar agradecendo a quem está nos assistindo. já estou vendo aqui que a Fernanda está colocando alguns comentários. Passa rápido, não dá para eu ler exatamente, mas é uma alegria imensa saber que tem gente aqui nessa roda. Essa roda está crescendo. E agradecer ao convite das minhas amigas, Silvia e Ana. Agradecer a amizade nova com a Rossana e a Alexandre. e agradecer esse festival que tem um título especial. Eu sou tecelã de palavras, né? Não sou tecelã de tecidos. Então, eu vibrei quando vi o Fibra de Artista cheio de sensacional. Então, essa fibra, ela tem vários significados, né? A fibra da garra, da garra da gente continuar a fazer a nossa arte. Doa quem doa, né? Seja qual for o momento, não nos calaremos, ainda mais agora. E a fibra dos tecidos, que é a coisa mais poética do momento, desses últimos meses, né? Quando fui chamada pelas minhas grandes amigas de letras e de teatro, de arte de contar, essas palavras vêm vindo a cada dia, né? E esse momento de unir fios, tramas, palavras, afetos, é muito interessante e muito redondo. é tudo muito orgânico, porque vocês já falaram aí que histórias do mundo todo, o mundo dá voltas e o tempo, né? A roca que gira e une e reúne. Eu reencontro minhas amigas aqui e recomeço uma amizade que jamais ficou pra trás. a gente não se vê nunca, mas a vida nos faz, esse mundo redondo, esse organismo nos reúne e as novas pessoas que chegam com tanta arte, talento e beleza. Isso é um êxtase pra mim que fiquei muito sozinha durante esse espaço de falar, de palavras, de falar amante, eu tomei a pílula amante, eu tomei a pílula um potinho quando eu era bem pequena, então estou muito amante. E ficar esses meses todos aqui, eu falei muito comigo, claro que falei com filhos e amigos, mas mantive esse recolhimento por ser necessário. Alexandre falava há pouco, né, que em tempos de eclipse, a gente deve também prestar atenção ao silêncio e isso tocou bem no meu coração porque a língua é solta, a minha, é muito solta. Então, a apresentação, eu achei muito incrível ser, claro, a apresentação de um livro você só pode fazer depois que o livro está completo. imagens, textos, e tantos textos que eu revisitei, alguns eu não conhecia, outros eu revisitei, porque esses textos são territórios, territórios que a gente se aprofunda quando os conhece, né, histórias tradicionais tem muito disso, são lugares que a gente percorre enquanto está lendo ou ouvindo. E quando eu e Silviane nos encontramos há muitos anos, há 20 anos e tal, a gente fazia isso semanalmente, né, a gente pegava contos tradicionais, um grupo grande de mulheres e às vezes rapazes, namorados, maridos apareciam, a gente tomava uma sopa deliciosa em Teresópolis feita pela Silvana Sampaio e tomávamos a sopa, discutíamos o texto e enveredávamos pelos caminhos da psiquê, eu tateando muito porque estava começando a estudar mais profundamente esse viés psicológico e desse mundo eu não saio mais. esse é o meu lugar de fala é no território das histórias tanto tradicionais como autorais. Então, é uma saudação, vou deixar a roda girar e Alexandre, né, tá aí pertinho de mim, então eu passo a vez pra sua língua solta. Olá, boa noite a todos, todas, todas. É uma felicidade estar aqui no Festival de Arte e Peixe o Fibra de Artista, o segundo ano, então parabéns, meninas, parabéns, Lúcia, Fernanda, que está nos bastidores, incrível, assim, ficou muito feliz. Alegria encontrar a Silviane, mesmo que nesse formato virtual, a Ana, a Cristina, a Rosana, participar desse projeto, assim, a Silviane, a sua fala, falou o quanto foi importante, tanto pra ela como pra mim, esse movimento de resistir a partir de uma série de lives que nós dois nos dispusemos a fazer, ela no canal dela, no YouTube, e eu também nas redes sociais, principalmente no Facebook. E sei que nós vamos estar passando imagens do Anance, foi uma aventura fazer, pecer, tramar o Anance, porque foi uma peça elaborada ao vivo, né, e é muito curioso esse processo de você fazer um trabalho e você ainda não tem o nome desse trabalho, ainda não sabia que o trabalho ia se chamar Anance, e cá está ele nesse livro maravilhoso, idealizado pela Ana Maria, assim, escrito e idealizado, escrito por Ana Maria, idealizado por Silviane, e aí, ouvindo vocês, a Ana falando, como deve ter sido especial, mesmo nesse tempo tão difícil que nós vivemos e ultrapassamos desde o março do ano passado, mas eu fiquei imaginando a delícia que foi para a Ana estar escrevendo história por história, semana a semana, para ter um processo de criação, e essa partida da Ana e as histórias brasileiras, então, vendo esse projeto se concretizar, que começa com a ideia da Rafaela da negociação de dia, vamos registrar isso, vamos colocar isso no papel, como é importante o drama e o texto se fundindo. E quero dizer a Cristina, que eu acho que eu e ela fomos, não seja do pica-pau amarelo, há muito tempo atrás tomamos da mesma pílula. Essas são as minhas palavras iniciais quando a Nancy aparecer na tela, eu quero falar mais um pouquinho sobre. Muito feliz de estar aqui. Agora, convido a Ana a anotar uma boa noite. Boa noite, obrigada, Ale. Sempre que chega o nome da gente, dá um tum-tum assim, no coração. Tum-tum-tum. Eu não tomei essa pílula falante, então, eu fico assim, meio... mas, em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade de estar no terceiro festival de arte e texto, fibra de artista, Lúcia e Fernanda. Além de vocês serem muito acolhedoras, carinhosas, simpáticas e amigas, são profissionais mega competentes que fazem essa coisa gigantesca que eu não sei como é que é. não entendo como é possível. Talvez vocês tenham Chivas ajudando por aí, porque realmente o ano passado é um marco esse festival para mim de tudo que ele representou como respiro e, além de respiro, como integração dos textos, como uma trama mesmo desse tecido brasileiro dos artistas textos e não só brasileiro. ele avançou fronteiras e eliminou fronteiras. Então, foi realmente para mim alguma coisa muito forte um divisor de águas o festival de encontros e mudou toda a minha percepção a respeito do texto de uma forma geral porque a gente ficou muito junto, foi um mês intenso o texto. Então, estar nesse festival novamente é para mim um prazer gigantesco. Estou com o trabalho do grupo Nós Entrelaçadas, mas aqui numa live especial com outras pessoas, quer dizer, estar em outra forma, com outro trabalho. Então, é uma coisa maior ainda, sabe? Estou assim, estou emocionada, muito agradecida, muito grata e agradeço a Silviane o convite para participar como ilustradora, foi a minha primeira experiência nesse sentido, nunca tinha feito, a Ana Maria pelos textos e pelo texto que me coube, assim, que eu não canso de agradecer, eu vim vestida de Mulher Aranha, porque fiz o brinco para hoje, sabe? uma coisa me tocou muito e a Cristina pela abertura aqui também me tocou muito. Então, para falar no geral desse livro, o que eu tenho para trazer, e depois eu falo do conto específico, é que eu senti essa questão, alguém falou do espontâneo, que eu senti que o que ele teve, a tônica que ele teve o tempo todo foi essa espontaneidade, tanto que quando a Silviane nos convidou, a gente estava fazendo uma live de carnaval, não é? Estava com o carnaval na avenida, Silviane, Alexandre e Herbert, e eu, a gente estava fazendo uma oficina, uma live de carnaval, e assim, ele veio, o convite veio de uma forma espontânea, e tudo que foi acontecendo, eu fui sentindo que veio nesse tom do espontâneo, do amor, do afeto, numa fluidez, e depois, quando a gente conversou em outra live, deu para perceber que tudo foi assim, que teve um fluxo, né? Dessa, desse impacto do primeiro encontro da Ana e da Silviane, que foi tudo que a gente sentiu reverberando e nos textos, aí vieram os contos, recontos, aí cada conto, cada vez que você lê um conto, é uma viagem, então, ele é um livro vivo, que ele traz para o contemporâneo essa ancestralidade, e você sente isso percorrendo o seu corpo, né? então, assim, eu fico assim, sabe? Toda vez, está recida quando eu tenho essa oportunidade de estar aqui, e toda vez que eu leio, e toda vez que eu recebo o retorno das pessoas, depois eu posso comentar também, e de muitas, três terapeutas, isso que eu queria falar para vocês, e elas sentem nesse livro a capacidade de inspiração e de trazer a subjetividade dos tratamentos no consultório, sabe? De uma outra terapeuta que agradece porque descobriu em si a questão do feminino e dos fios, então, assim, ele, esse livro, ele é, eu tenho a impressão que ele é alguma coisa assim, como esse texto, ele é o fio dessa ancestralidade que continua, né? Então, ele continua reverberando, é isso que eu sinto, eu sinto muita emoção quando eu falo, muita eletricidade, eu não sei falar tudo isso, entendeu? Se você vai precisar, depois a Cristina me traduz, porque é, eu só sinto, é isso, então, muito obrigada por esse momento, estou muito feliz, depois a gente fala do, obrigada às minhas amigas que eu vi que tem várias aqui assistindo. Que lindo, Rosana, obrigada. São vocês. A gente podia pegar esse gancho da Rosana e começar a mostrar os trabalhos, né? A gente combinou da Rosana falar um pouquinho sobre a Mulher-Aranha, que é o primeiro conto, a gente vai apresentar os trabalhos com a mesma ordem que a gente colocou no livro, né? Então, a gente começou pela América do Norte, que é a Mulher-Aranha, né? Aí veio descendo a América do Sul e a África com a Alexandre, né? Com a Nancy. E aí, está o trabalho da Rosana, que é a Mulher-Aranha. Eu ia chamar a Rosana para falar um pouquinho. então estou aqui. Nem bem saí e voltei. Aquela que não fala, falando sem parar, né? Mas eu falo. Fala, oi, Tio. Olha, e hoje também eu estava pensando à tarde, refletindo aqui sobre a nossa conversa. Eu sempre fui uma Mulher-Aranha, né? Eu penso desde sempre. E eu nunca tinha feito uma aranha. isso eu achei interessante, eu só me toquei hoje. E, assim, o processo de fazer essa aranha diante do conto que essa Mulher-Aranha, ela parte de um buraco escuro, infinito, e vai pegando fios de todas as cores para construir o mundo, né? Então, assim, ele é de uma grandiosidade e nos remete à própria criação do mundo, da vida, de tudo que a gente tem por aí, né? Então, ela cria os planetas, a Lua, o Sol, com fios de ouro, com fios de prata. E eu fui fazendo uma associação enquanto eu lia e fazia esse trabalho com... Eu ia pensando na mulher, na moça Tesselã, né? Fundindo a aranha com a moça Tesselã, que também o conto da moça Tesselã, ela tem esse poder de tudo fazer quando tesse, né? E essa aranha, essa mulher aranha, o que ela trouxe para mim foi essa questão muito forte, esse reconto que a Ana escreveu, esse poder desse fio que tem lá o início e que não termina, né? e que está sempre reconstruindo algo novo e uma nova proposta que é o que ela trouxe para o contemporâneo. No momento que a gente estava vivendo, tão difícil, então, assim, é uma luz mesmo. E o que eu sinto nesse conto é que ele tem mesmo esse poder de trazer essas subjetividades que eu senti quando estava fazendo esse trabalho, né? de entrar em contato com questões internas, profundas, do feminino, do poder da vida, da capacidade, da própria fé, de tudo isso. Então, uma conexão interna muito profunda. É isso que eu tenho para dizer e, assim, leiam esse livro, sabe? É um livro para ser lido muitas vezes visto e saboreado. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Rossana. Agora, vou pedir para a Fernanda colocar o segundo conto, que é um conto nosso aqui, um conto brasileiro, dos nossos índios Castinauá. E se a Ana me dá... Eu, a gente tinha combinado a Ana falar, mas eu gostaria de falar que eu acabei de fazer... É, com certeza. Eu acabei de fazer um curso com as índias Castinauá, que estão... Elas percorreram, aqui vieram no Rio, na exposição do Ernesto Neto, e tiveram em São Paulo no Ateliê Vivo, que eu tive a oportunidade de estar acompanhando. E essa riqueza dos nossos povos originários, que muito me toca, que eu venho muito falando, dessa joia. Essa é uma ilustração feita pela Maria Cecília, Fabrício de Paula. e a Maria Cecília, a gente se conheceu, quer dizer, a gente se conheceu online e a gente veio saber que a gente também participou de um curso da Juni Cui há 20 anos atrás. Então, assim, também foi... Esse livro teve esses momentos também, né, de conexões, assim, e ela topou estar com a gente, ela teve com a gente também no Caderno de Memória Texto, virou uma grande amiga, que eu vim conhecer agora na exposição, ela veio aqui em Teresópolis quando a gente inaugurou a exposição do Conto Sem Fios, e é uma querida, hoje estava cuidando dos netos, não pôde estar com a gente. E essa... E é a história da jiboia, né, é uma jiboia encantada, né, que é o que ensinou essa personagem que se chama Siriane. É uma índia que ela vai para a mata e ela encontra essa jiboia encantada, né, que ensina ela, que pede a ela para se enrolar nela, né, eu acho que a gente perpassa, assim, coisas, né, de outras culturas, que a gente, né, a gente fala, poxa, e ensina essa técnica tão mágica, né, que hoje está sendo muito, assim, as pessoas estão valorizando mais, né, o trabalho dos povos originários, e isso é belíssimo de ver, assim, os jovens, então aí está o nosso conto brasileiro, da nossa, é, nossa índia, né, Siriane, representando nossos povos originários. E aí vamos passar para Lalancosé, aí, Ana, acabou que eu estou aqui. Não, que isso, Sil, nossa, eu adorei você falando da Siriane, né, trazendo aí essas informações, foi um dos contos que eu mais gostei de escrever, e aí agora você continua, porque esse foi você que fez o trabalho, né? Fala mais um pouquinho. Essa foi a ilustração do Lalancosé, que é uma aranha velha, né, do povo Mapute, né, é norte, norte do sul e Argentina, também são os povos originários, e eu, eu faço essa pesquisa, né, dessas técnicas, e essa é uma técnica deles lá, que eu tive a oportunidade de estar estudando, é uma grafia, né, de uma aranha, e essa, são esses mitos, né, esses seres encantados, né, que vêm nos falar dessa magia, né, que é a tesselagem, né, então a Lalancosé aí está, ela também repassa, né, uma questão feminina, né, a Ana, até a gente fala, né, Ana, que você salvou a personagem, né, a Ana teve esse cuidado, que como educadora, né, a Ana, além de, como ela, ela faz um contexto tão lindo em volta do conto, né, de falar sobre a cultura do lugar, e ela tem, assim, a delicadeza de salvar a personagem no final, né, que tinha sido sequestrada, no final, ela resgata essa, e aí o próximo, a próxima Anância, agora passei a palavra para o Alexandre, que... Bom, primeiro eu quero fazer uma correção, que eu disse que era o segundo festival, a segunda edição do festival, e a terceira, só que a primeira foi presencial, e só as duas foram virtuais, né, isso, Lúcia? Ah, tá no mudo, Lúcia? Sim, a primeira, a primeira foi lá no centro de cultura de Cachoeirinha, né, que é um município aqui, vizinho nosso de Porto Alegre, onde a Fernanda trabalha, e aí foi presencial, daí no ano passado, daí dois anos a gente não conseguiu fazer, porque a casa estava em reforma lá, e daí depois, no ano passado, a gente conseguiu, então, esse, esse virtual, com a presença de vários desses queridos aí, e esse ano tão presencial e virtual. Eu quero agradecer aqui, vou aproveitar a minha entrada aqui, a Jô das Poéticas Manuais, que está sempre nos acompanhando, Jack Carvalho, o Milton, querido, nós te amamos. Glória Correia, Glória Correia, Glória Correia, Glória, Beatriz Teles, a Janine, a Arte Weir, que é sempre também parcerona, e a minha prima, que eu amo de paixão, que ela é professora de arte, acompanha tudo, 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 adora, botou que está emocionada, que tudo muito lindo. Então, os recadinhos aqui para vocês, tem vários recadinhos de muito amorosos. Faço a palavra de novo para quem é o próximo, o Alexandre mesmo, que continua. Eu vou reforçar esse beijo e mandar, sim, essa vibração de um girassol realmente para esse chat que está maravilhoso, a Vilma, a Jussara, a Eulina, a Vera, a Tânia, o Paula, a Romilda, a Silvana, Fátima, a Jaqueline, Pia, Jô, Verana, Maria, Ana Nunes, Beatriz, Maria Regina, Glória, de Humilde, sempre muito especial essa presença conosco. Eu tinha falado ainda há pouco sobre a Nancy ter chegado na minha vida sem eu saber que a Nancy havia chegado e isso me lembrou que recentemente eu disse com a mamãe, a mamãe passa aqui brevemente com o Paulo e aí conversa com a mãe, conversa bem, uma sobrinha minha repete um gesto do meu bisavô que ela não conheceu. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando ela vai sentar, ela senta igualzinha ao meu bisavô e eu fiquei me perguntando o quanto esses fios ancestrais invisíveis, de geração em geração, que chegam até nós e nós não nos damos conta dessa magia que acontece. E aí, no ponto do a Nancy, da Nancy, tem uma palavra que nem sempre ela vem vista, que é a astúcia. Mas, quando eu penso na astúcia, eu penso nela como tirar o fio de uma situação, mesmo que ela seja difícil, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? quando eu estou em uma fila de banco, caixa lotérica, antes da pandemia, eu sempre ficava me perguntando o que é que eu posso aprender diante dessa situação. E, quando a Nancy, ela é convocada pelo Deus maior, porque ela tinha uma fama de conseguir se disfarçar em tudo e todos e estar em todos os lugares, e ela fica muito interessada na proposta que Deus tem para ela, um único desafio e ela já contra-argumenta e diz, olha, se eu cumprir esse desafio, você me dá o baú de histórias, olha que aranha esperta, ela querendo aí ter esse baú que trama história e texto e que tem todas as informações do que aconteceu lá no centro das cavernas. E aí, o mais legal da Nancy é que ela é um símbolo de resistência, porque ela acredita nela. E eu acho que Silviane e eu acreditávamos e acreditamos nos nossos... A gente tem esse amor de acreditar na tecelagem manual, esse amor de fazer com que as tramas nos revigorem dia a dia. Nem sempre é fácil, mas é sempre um desafio maravilhoso. E aí a Nancy tem estratégias, ela usa a astúcia para crescer como ser. E a astúcia dela acaba sendo muito inspiradora. Então, foi de posse das histórias que ela ganha ao aceitar e cumprir os desafios de Deus que ela pôde espalhar as histórias da África para o mundo. E aí eu fico pensando se somos todos os domes, que tipo de fibras nos compõem? que matéria-prima é essa nossa? Quais são as histórias que nós acumulamos na nossa pele? E, além de o domes, nós também somos esse fio da trama que estamos todos nesse telaço. Olha que telaço lindo acontecendo hoje. Eu só tenho que agradecer por vocês ter a Nancy nessa repercussão linda desde que o Contos em Fio foi lançado. Mais uma vez Silviane e Ana e Cristina e todos os participantes. Muito bom. Parabéns. Ale. Ale. Ale é um presente na vida da gente. Alexandre, você é um presente na nossa vida. A sua criatividade, a sua amorosidade. Agora, esse estudo que você está fazendo virou um mestre para a gente, querido. Gratidão por você existir. E agora vamos passar para a Penélope, gente. Penélope. E a Ana vai falar um pouquinho. Vai falar um pouquinho. É a extração da Ale e o Borges. Isso. Mas antes de eu falar de Penélope, Sil, as falas do Ale, da Russana, nossa, como a sua fala também, é tão gostoso eu sentir que nós compartilhamos um sentimento muito forte. Então, quando nós escrevemos, nós não temos muita ideia de como que o texto vai chegar para cada, para aquele que nos lê. Então, sentir isso de vocês, nossa, é uma emoção tão forte, estou muito grata, viu? Muito grata por essas palavras maravilhosas. E falando um pouquinho de Penélope, Penélope também é um conto tão forte, que fala de uma mulher que esperou o marido por 20 anos, quando todos acreditavam que ele já tinha morrido, e ela sentia no coração que ele ainda estava vivo. E tanto que insistiam para ela casar outra vez, e aí ela cria uma estratégia, até o que o Alê falou sobre a Nancy, Penélope também, não deixa de ser uma astúcia, ela criou uma estratégia dizendo que ela só iria casar quando ela terminasse de fazer aquele bordado, aquele tecido, e aí ela desmanchava à noite o que ela fazia de dia. Então, é esse recomeçar, esse refazer, quantas vezes que nós não fazemos isso, da gente começar outra vez, desmanchar o que foi feito, e esperar o tempo, o tempo certo das coisas acontecerem na nossa vida. Então, esse é o conto de Penélope, que é da mitologia grega, e como a Sil falou, foi a Leila Borges que fez o trabalho, e é um conto lindo, que a gente se encanta e se identifica muito com essa questão da Penélope. E ela fez assim, lindo, porque a trama, ela se desmancha, se der para puxar, não dá para puxar um pouquinho para a gente ver a parte de baixo? Porque ela vai se desmanchando. Ah, não, Sil, que pena. Eu selecionei as imagens do que foram servir de ilustração. Ah, é verdade, é o que está no livro. Essa trama, ela vai se desmanchando, e embaixo, ela tem, são contas, Sil, o que foi que ela colocou no finalzinho dos fios? Aí, na realidade, a gente quis ilustrar como se fosse um tear grego, porque o tear grego era um tear em pé, e o que segurava a urdidura eram pesos, eram como peças de cerâmica ou pedras. Então, a gente botou essas contas como se eles ainda estivessem no tear, sendo feito e desfeito. E uma questão, uma coisa linda também que a Leila trouxe para a gente, que ela sempre sonhou em ter uma fantasia de grega. E quando a gente começou a fazer esse brocado desse desenho grego, ela trouxe essa questão do... Uma das conexões também lindas que a gente estava... Que a gente se comoveu nesses processos de cada uma, o que falou para cada uma de cada personagem. Aí vou chamar as Moiras agora, vou chamar as Moiras para a gente seguir. Temos mais... Cristina... E as Moiras? Cristina vai falar das Moiras? Ou a Cristina fala da Mãe Maria? Não, eu só quero contribuir porque vocês estão passando as ilustrações e recontando os textos e as músicas vêm chegando à minha mente. Então, agora mesmo, pensando em Penélope, eu lembrei do Chico Buarque e a sua lindíssima Mulheres de Atenas. E eu não... É uma letra maravilhosa, eu lembro que eu estava na faculdade, anos 70, e eu quero ressaltar que essas mulheres hoje não são de Atenas, elas têm antenas. É verdade. Capitão de tudo, não deixa passar nada. E outra aqui, a Nancy e a Mulher-Aranha me remeteram a uma canção, eu estou até tentando ver aqui se é do meu querido e saudoso Luiz Vieira, creio que sim, a lua é clara, o sol tem rastro vermelho, é o mar um grande espelho, onde o sol vem se mirar. Aí ele fala da aranha tese puxando o fio da teia, a ciência da veia, da aranha e a minha muita gente desconhece. então, só para concluir, esse livro, ele traz memórias de todas as áreas, a gente fala da psicologia, a gente fala do individual, a Rosana falou das terapeutas, uma história leva a outra, Alexandre falou do fio condutor das famílias, da ancestralidade, e aí tem o fio das pautas musicais que eu quis trazer aqui, desculpa a introdução, mas sabem, não vou nem continuar. Que lindo que você trouxe. Pelo contrário, Cris, porque, inclusive, mais de um dos contos, ele, inclusive, ele fala sobre isso, que enquanto elas teciam, elas cantavam, então a música, contavam histórias, cantavam e contavam histórias enquanto teciam, a mulher aranha e outros personagens, fala-se sobre isso, então, poxa, tem tudo a ver, poxa vida, muito obrigada por tudo. E as moiras, as moiras, elas são também três velhas, fiandeiras, que elas fabricam, tecem e cortam o fio da vida. É uma história muito forte, que a gente não tem esse poder sobre o nosso destino, e elas representam isso, essa nossa impotência diante da vida, porque nós não sabemos aquilo que nós vamos passar, nós já temos um caminho meio que pré-determinado, e o dia da morte também, isso é o que é certo para todos nós. Então, as moiras, elas representam essa nossa fragilidade humana, e quem fez o trabalho foi a Marília de Albuquerque, e é uma da mitologia grega também, do sul da Europa, tem várias versões sobre esse mesmo conto, e a tecelagem, Sil, você quer falar um pouquinho sobre o trabalho dela, da Marília? Eu acho que ela trouxe aí, ela falava assim, eu estive na Grécia, e o que me chamava atenção era o azul do céu e o azul do mar, eu acho que ela trouxe um pouco essa referência dela, e eu usando, nesse criar, nesse criar aí, quando ela começou a fazer essa trama aí no meio, que eu falei, poxa, como é que está isso? Ela não, a vida é meio assim, Silviane, a vida é meio assim, vai e volta, e a gente, eu acho que cada uma aí deu uma mergulhada nessas questões, e aí a tesourinha representando, ela achou lá nas coisas, na família, essa tesourinha pequenininha, para representar esse corte da vida, então, muito, significativo o trabalho dela, e dos momentos que cada uma foi passando aí, vivendo, a mãe Maria, gente, que... A mãe Maria, eu acho que a Cris pode falar um pouquinho, nas outras lives, ela falou sobre mãe Maria, fala um pouquinho sobre esse conto, Cris. Deixa eu só dar uma introdução, gente, esse trabalho, a gente montou em homenagem a uma aluna minha, que tem 94 anos, ela faz esses casaquinhos para doar quando fazem enxoval de bebê, e ela me deu esse casaquinho, e eu falei, vou guardar quando tiver um neto, pelo amor de Deus, é uma joia, e nesse processo da gente montando as ilustrações, eu falei, gente, vamos usar o casaco do Adorinha e fazer uma homenagem a ela, então aí está uma homenagem a Dora, a Assunção, que é um exemplo aqui para a gente dentro do grupo, participa diariamente do WhatsApp, coisa mais querida, ainda não voltou para a turma porque a médica pediu para ela dar um tempo, mas toda hora ela falando que vem, eu vou estar aí com vocês. Cris, fala um pouquinho de mãe Maria aí dessa feitura, desse casaquinho. Então, Dora é adorável, né? Uma correção, a música eu achei aqui, chama-se Na Asa do Vento de João do Vale, se vocês tiverem interesse, dá para encontrar aqui, nos anos 80 que ele conseguiu gravar, mas essa história me incomoda demais, mãe Maria, até o título, mãe Maria, quem já experimentou a maternidade, sabe que quando vai chegando a hora, desde sempre, desde o comecinho, mas quando vai chegando a hora, dá uma vontade louca de ver o rino, né? A criança que a gente está gerando, e ela está gerando a criança e querendo construir, fabricar uma roupinha que seja tão especial quanto a vida de seu filho será. então ela pede ajuda e eu adoro essas histórias em que a heroína pede ajuda do sol, pede ajuda da lua, das estrelas, e vem descendo os animais, as plantas, e só quem pode ajudar são as crianças. As crianças, então, faziam uma roda como a nossa, uma roda de fiandeiras, uma roda de contadeiras, uma roda de mulheres e homens, uma roda de crianças que emanam tanto amor, tanto amor que Maria consegue finalmente fazer uma roupa especial com os fios doados pelos astros. E nessa mesma noite, Jesus nasceu. O Natal está chegando e mesmo quem não é católico, quem não tem religião, quem é ateu, é uma noite muito especial, porque, tradicionalmente, é uma noite que reúne. Então, nós estamos aqui reunidos como se fosse o nascimento do conto dos enfios mais uma vez. E Natal é isso, nascer e nascer a cada ano. Como a Tesselã anterior fez aquela das moiras a tesoura que corta o fio que é interrompido e começar e recomeçar. Vocês veem que tudo é redondo, tudo é circular. Que lindeza, Cris! Emocionou aqui! Tem música essa também, tem música. Então, o Cristiano Mota, o Cristiano Mota que está nos ajudando nessa apresentação que a gente vai fazer no Festival de Poesia, tem uma música linda da Mãe Maria que ele fez para um outro momento, mas ele está deixando a gente usar, né, Ana? Está muito delicado. É! Depois eu vou passar para você, Cris, as músicas para você ouvir. Nossa, são lindas! Vamos chamar agora a Friga, né? A gente vai vir para a força feminina. Briga, pois é, essa força feminina, exatamente, né? Ela é aquela mulher, né? E ela se sente prestigiada em cuidar da família, né? Brindar o amor. Então, todos os anos, né, elas faziam algo, né? Como se fosse uma festa, né? Para que ela pudesse, para que pudesse celebrar, né? A beleza, a sabedoria, juventude, pureza, amor. Então, é um conto lindo também. Ah, ilustrado pela Paula Gama, né? A Paula Gama, Tesselam Proace, aqui também, querida. E elas, as mulheres, depois, elas ficavam muito cansadas, né? De se doarem tanto, para aqueles afazeres domésticos, né? O tempo todo cuidando da casa, dos filhos, que elas estavam esquecendo delas mesmas. Então, leiam o conto, porque esse realmente vale muito a pena, né? E tem muito a ver com nós, mulheres, né? Do século XXI, que não temos tempo, né? Para nada, essa correria louca que nós, às vezes, nos deixamos, né? Envolver. E lindo, lindo, lindo. O trabalho dela também ficou muito bonito, né? É singelo, né? A ilustração que ela fez, né? Para o conto, né? E aqui tem um detalhe lindo, né? Que ela fez, assim, ela colocou na descrição a renda, nova renda cearense da Alexandre, né? Então, essas tramas aí que a gente foi se nutrindo, né? E aí, eu vou chamar a Fátima, gente, que é um conto surf. Fátima? Vai lá, Sil, fala você. A Fátima é um conto surf, né? Que é um conto muito usado também, eu já ouvi várias psicólogas falando que é um conto de acreditar, né? Que tudo que a gente passa na nossa vida existe por algum momento, porque a gente vai, né? Algum momento a gente vai chegar a uma conclusão de que aquilo, tudo que a gente passou, né? Construiu o nosso ser, né? Eu acho que a Fátima também foi outra personagem que a Ana, lindamente, assim, né? Deu um contexto, né? Bonito, né? O que eu, as poucas versões que eu conhecia, muito dramáticas, a Ana conseguiu uma coisa muito poética, né? E a Elane Ramos aqui ilustrou, porque ela sofre muitos naufrágios, né? Então, a Elane trouxe essa questão do mar, Da areia, e, lindamente, é um trabalho, assim, que ficou muito delicado, né? Foi lindo o trabalho dela, né? Isso. Aí vamos para a Leizu, né? Que é a história da seda, né? Da princesa da seda, Ana, continua aí, Ana. Também é uma história linda, é uma mais bonita que a outra, né? A gente realmente não sabe nem dizer qual a mais bonita. Essa é a lenda, né? Da seda. Então, ela, tomando um chá, ela percebe que caiu dentro da xícara, na água quente, algo que ela não sabe bem o que é, e quando ela vê, é um casulo, né? Que cai de uma amoreira, e dali aquele novelo, né? Se desenrola, e ela descobre a seda que vem do bicho da seda, né? Depois ele foi chamado bicho da seda, né? Por essa descoberta. Ninguém sabe se essa lenda é verdadeira ou não, né? Porque a pesquisa, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada, né? De todos os contos, para eu poder reescrever, recontar, não sabem se a lenda é verdadeira, mas se conta, até hoje, na China, né? Que foi assim que se descobriu a seda. E aí, o trabalho foi feito pela Elma Coutinho, e a técnica, qual foi, Sil, que ela usou? É, na realidade, ela quis ilustrar, Esse ciclo da seda, né? Que é o casulo, né? A mariposa, que coloca seus ovinhos, ovinhos, que vira uma lagarta, que come a moreira, que vira casulo, né? Esse ciclo, né? Desse material. E a gente colocou um pouco de sedas, até umas sedas tingidas naturalmente, do casulo feliz, do nosso querido Gustavo. E... Aí, a Elma trazendo essa coisa do Ori... dessa luz, né? Do Oriente. E nesse conto, né, Sil, eu coloquei, assim, um toquezinho, né? De uma consciência ecológica, né? Porque, apesar da seda ser lindíssima, né? Ela é de uma origem animal, né? Então, eu coloquei um toque aí para a gente poder pensar um pouquinho nisso, né? Repensar nessa questão. Aí, vamos agora lá para o Japão, né? Que é a jovem Tissuro, ilustrado pela Lúcia Werneck, Lúcia Rafaela Werneck, que é minha sobrinha querida, uma artista, e sempre trabalhou com origami, né? Então, foi uma coisa, assim, que é um ponto que fala desse, do Tissuro, né? Que essa garça, Gro, do Japão, e aí ela fez um pequeno Tissuro, essa é uma técnica que ela usou, papel, com tecido, ficou muito bacana, todos esses trabalhos, eles tivessem, a gente tem uma intenção de imprimir esse livro, né? Assim, a nossa vontade que ele venha à vida, e eu pedi, eles estão todos num tamanho revista, porque eu falei, poxa, se a pessoa fizer um tamanho grande, quando for imprimir, vai ficar pequeno, se ela fizer muito pequeno, quando for imprimir, vai ficar desproporcional, então, o meu pedido foi 20 por 27, eles são todos trabalhos bem pequenos, mas, assim, eu acho que tem uma delicadeza, até a Lúcia falando, na live de abertura de vocês, achei lindo, de você pedir os trabalhos 21 por 21 para falar do ano de 2021, então, acho que concentra, parece que concentra ali, uma energia, são trabalhos que foram muito bacanas, e aí, para encerrar, a Ana vai falar da Deusa Outor, que acho que foi aí que a gente está ensinando. até nisso, até nisso, quando fomos definindo qual seria a ordem dos contos, foi se encaixando de um jeito, que nós começamos com a Mulher-Aranha na América do Norte, e depois fechamos com a Deusa Utu, que é um conto da Mesopotâmia, mas fecha um ciclo perfeito, porque a Mulher-Aranha é a criação do mundo, começa ali, a criação de tudo, no vazio, na escuridão, e a gente fecha com a Deusa Utu, falando sobre essa personagem linda, que é uma poetisa, que realmente ela existiu, ela viveu na Mesopotâmia, o que mostra que as mulheres, elas liam, escreviam, elas eram sacerdotisas, e essa personagem ela fecha falando sobre a palavra, então a importância da palavra, a importância da escrita, fechando aí esse nosso livro de contos. Foi maravilhoso escrever essa história, que é da Suméria, e o trabalho que ilustrou também me chamou muita atenção, porque a trança, essa força dos cabelos da mulher, essa trança, e nessa cor que foi utilizada, o vermelho, o rosado, avermelhado pela Marinette, foi lindo, para mim, assim, fechou com a chave de ouro o trabalho, foi maravilhoso. e aí a gente encerrou aqui, os doze contos, essas doze histórias, com vontade de quero mais, ficou gostinho de quero mais, porque tiveram várias histórias que nós tivemos que selecionar, não houve jeito, mas ficou com gostinho de quero mais, de a gente escrever mais contos, e como a Sil falou, a nossa intenção é fazer esse livro também impresso, então a gente já está vendo aí algumas possibilidades para isso. E fazer essas rodas de contação, essas rodas de contação de história, que a gente está agora num embrião, que acho que vai ser bem gostoso também, a gente está fazendo, se levando um pouquinho, misturando com as músicas do Cristiano Mota, que está lindíssimo. Falaram assim, agora é o último, eu acho que todo mundo fez assim, já temos uma hora aí. Ai, que lindo. A gente agradeceu as meninas aí que estão compartilhando os comentários, que estão aí com a gente, tanto comentáriozinho. A gente se ilustraram, e não puderam estar aqui hoje. Com certeza, com certeza. Então, e eu gostaria de falar, Alexandre, você não sabe como você me tocasse quando você falasse da sobrinha, alguém que senta igual, o amor. Eu como uva, como um guardanapo, eu pego o bago da uva e eu passo no guardanapo. Sim, eu passo no guardanapo antes de comer. E eu já devia ter o quê? Uns 12, 13 anos, sei lá. A minha mãe me olhou e disse assim, Rafael, guaspare. E eu disse, é por quê? Não, tu come igual o teu avô, só que teu avô fazia no guardanapo, guardanapo, hoje a gente faz guardanapo de papel, né? Eu disse, como assim, mãe? Ele comia uva exatamente como tu come, ele pegava a uva, tirava cada um, que ele tirava, ele, sabe? Uma coisinha assim, ó, no guardanapo, coisa, né? Da onde? Eu não conheci meu avô, né? E outra coisa que tu falar sobre a astúcia, não sei por quê, uma prima minha, tá? Me apelidou de astúcio. Eu vou... Lúcia é meu lance, né? Lúcia também. Lúcia é meu lance, mas vocês não vão falar. E agora a gente tem que ouvir essa coisa, né? Vem, Alexandre, o que é que tu tá aprontando aí? Primeiro porque é muito especial essas conexões que nós temos com aqueles que eram anteriores, que estavam aqui antes de nós, e quantas camadas de palavras, conhecimentos, gestos, ações e que foram realizadas e que a gente nem se dá conta que isso pode ter um comportamento restaurado e repetido dos nossos acessórios. É muito especial também ter trazido essa memória de como há pouco me aúlva. Eu acho que essa astúcia do fio, da fibra, como uma maneira de resistir, como uma maneira de existir, como uma maneira de tentar outros modos, né? Por exemplo, o que a gente entende por criatividade e imaginação hoje não era como as pessoas no século XVI, XVII entendiam. Então, a gente... Nós estávamos muito presos e atados a dogmas, às crenças, e até mesmo deturpando-se das palavras ou levando as palavras para uma ambiência que talvez não fosse o mais indicado para elas. Então, eu acho que essa live, essa trama, esse livro dos contos, dos mitos, é para inspirar um novo olhar, sabe? Estamos aí nesse momento de transição entre o presencial e o virtual. A pandemia não acabou, então, nós ainda precisamos ter todo o cuidado necessário, mas também procurando como é que vai ser esse novo estar do mundo, se esse novo estar tenha recheado de bênçãos e essas amizades lindas que foram se relaçando e possível graças também à pandemia, né? Porque talvez não tivesse sido a pandemia, então, a gente tem sempre essa consciência de que assim como a astúcia fala, quer tirar proveito de uma situação, mas não passando por cima do outro de maneira alguma, sempre com respeito, afeto e amor. Eu adorei. Alê, na outra live que a gente fez, você falou essa questão, né? Que quando o Anansi está na frente dos deuses, né? e os deuses dão alguma missão para ele, né? Que às vezes a gente se sente nessa situação, né? Tipo, nossa, não tem que fazer uma coisa. Ele vai lá assim, né? Tipo, descoladamente, né? Não se esquenta, né? Com aquela missão, né? Esse desprendimento também, eu acho que tem essa... Achei muito lindo que você falou. Tem muito a ver com o texto que a Lúcia nos leu no começo nos bastidores e hoje é um dia perfeito para a gente encarar as nossas sombras e não as sombras de uma maneira negativa, mas, assim, o que é que nos paralisa, o que é que nos dá medo. A vida passa tão rápido, é tão única, é tão especial. Eu acho que é menos drama e mais alegria, mais música, mais arte, né? Pelo menos esse é o meu pensamento. E aí, ter coragem de, no meu caso, assim, eu estou sempre desafiando a vencer minha timidez ou vencer os meus medos, porque eu quero viver lindamente, eu quero tramar minha história lindamente. Eu acho que é o que estamos fazendo todos aqui hoje. A Nancy, ele fala muito, né, Aleda, eu vejo esse conto muito assim, né? A força das ideias, né? A força da criatividade, é como você está falando, né? Não é a força física, né? Eu acho que o conto, ele mostra muito isso, para a gente atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos, não é na força física. Quando o rei duvidava, né, daquela aranhinha, tão pequenininha e tão franzina, né? Tão insignificante, é claro que ela não vai conseguir chegar ao baú de histórias, e ele mostra que a força das ideias e da criatividade dele é muito maior, né? Do que a força física e da aparência que ele pode ter, né? Que ela pode ter, né? Aquela aranha. Então, é lindo, né? É um conto muito bonito. E lembrando que, no final do conto, é graças à Nancy que todas as histórias do baú são espalhadas da África pelo mundo, né? Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Porque ela não quer as histórias só para elas. Então, eu acho que eu me identifico muito com a Nancy. Primeiro, pelo desafio que tive em morar em São Paulo, não conhecendo quase ninguém. e depois essa reinvenção de si na tecelagem manual, né? O corpo tecelal se reinventando todo dia a partir do fio. Olha que especial isso que faz, né? Para você poder se reinventar a partir de uma trama tecida e agora no mestrado a partir das tramas escritas que eu também estou adorando. E depois, Cristina, quero bater no... Quero tricotar mais. Olha, eu estou vendo que o Cristiano entrou aqui. O Sil, tudo bom, Cris? Está aí nos acompanhando. Será que ele autorizava? Eu pensei em volta na música dele aqui que eu comentei. Será que ele autoriza? É. Eu não sei se vai... É, Cris. Posso colocar a senhora dona da casa? Licença de acalando. Mas que bom que chegou, Cris. Feliz, Feliz. Você está por aqui. Beijo. Eu... Me permite? Eu quero pedir para o Alexandre essa bola, esse fio, passar mão em mão para que todos nós continuemos recebendo. Todo mundo recebeu. Todo mundo perdeu. Essa luz, essa luz, essa pessoa maravilhosa, que linda. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, sabe que o Anan, o Anan, se o conto, eu tenho uma amiga que é da Pós, uma colega, Manu Coutinho, ela é contadora de histórias e ela está usando na contação de histórias para crianças. Eles adoram. Esse livro. Criança adora. Esse conto, tá? Esse livro, então, ainda no virtual, né? Tem uma versão que chama O Baú de Histórias. não é brasileira, mas tem traduzido pelo Ipé Amarelo. É uma versão muito reduzida e divertida. Eu já usei muito em várias faixas etárias. Montei até um mini espetáculo que as histórias voando pelo mundo eram balões de gás. Tão curiosa com o seu trabalho, eu fico, quero tanto conhecer mais. Pois é, tô tão quieta aqui dentro desse casulo. É a lua, Cris, é a lua. Onde você mora em São Paulo? Você mora em São Paulo? Não, é Rio de Janeiro, é Persephone que tem seis meses no Hades, seis meses na luz, acontece. Agora, se eu falar em luz, quando o Alexandre tava falando, se referindo ao seu avô, ele disse uma frase que eu falei, gente, é o título da história que ela tem que escrever. Como meu avô comia uvas. Isso é um ponto maravilhoso. Lúcia, você tem que tramar palavras também. Ah, eu tenho que aprender. Né? E outra coisa também, fazendo uma referência à Rosana, outro dia eu tava te vendo fazer um figurino, fazendo um figurino de arame, cortando a... E eu gosto muito da imagem do... Gosto muito da imagem do fio de arame, eu até coloquei na minha mais recente história, que hoje eu já posso dizer, vai sair pela ela, editora, Maria João. Oba! Oba! Muito demais. Mas, enfim, o fio... A minha personagem, Maria João, ela é uma equilibrista do fio de arame parvado dessa vida que a gente tem. Então, é um feminino também que a gente tem que... Eu sempre falo isso, a gente tem que olhar, né? É a Penela porque tá sempre esperando o marido, porque ela tem certeza que ele volta. O marido, ó, mas ele volta. E as mulheres que são abusadas nesse livro, né? Ana recontou vários pontos em que tem a violência contra a mulher e a gente lembrar que isso ainda acontece. As meninas são abusadas, as mulheres estão sendo mortas pelos companheiros ciumentos, pelos companheiros que se apossam, né? As mulheres, os homens também, os LGBTQI+, as crianças, os velhos que são abusados. A gente não pode esquecer, a gente tá num plano, a gente vive nesse plano da ficção, dos contos maravilhosos, mas eles estão aí também pra lembrar que a vida, às vezes, é uma trasta. Nem sempre tudo são flores, nem sempre o girassol nascerá. E quem tem o dom da palavra, o dom das tramas, dos tecidos, não pode esquecer de falar disso também. Legal. Muito importante. Amores e dores, dores e flores. Ah, gente, eu vou precisar fazer uma propaganda, que eu tô assim, eu fiquei encantada com o trabalho do Renato Nogueira na Casa do Saber, tá disponível. no YouTube. Gente, que cool, foi ontem, anteontem, foi terça, quarta e quinta, tá disponível no YouTube, ele fala como e por que amamos, é coisa mais linda. E ontem ele falou sobre um dos contos, que foi um dos que passam por mim, acabou que a gente não pegou, né, Ana, de uma tecelã, que ela tecia a Via Láctea, e ela se apaixona por um pastor, e aí ele usa, ele usa contos africanos, ele... Eu tenho esse livro, eu tenho dois livros dele, ele é maravilhoso, procurei. Não, olha, tá um primor, esses três encontros dele no YouTube, tá disponível pelo YouTube da Casa do Saber, hoje eu mandei pra todo mundo, né, pra Alexandre, pra mostrar. Comecei a ver. Eu tô impactada aqui com essa fala, que homem é esse, meu Deus. Aí deixando aí o... Coloca nos comentários, coloca nos comentários, pra todos poderem... Ah, peraí, peraí, que eu nem tô aqui. Eu tô com a gente ver. Depois tu coloca, seu favor. Ah, bota sim. Eu gostaria que vocês falassem do livro, como baixar, né, o livro, né, site da Ana, né? Então, a gente... a gente dá um... um tchau. 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 Caiu o site da Ana, que é o www.anamariadeandrade.com e o download tá lá disponível pra quem quiser acessar esse trabalho, né, essa trama aí que a gente construiu juntas, né, cada um com seu fio, cada um com seu afeto, né, Ale? Com nossos... E... Tão aí com esse... com esse tecido aí de todas nós no mundo, né, pra gente poder compartilhar, né, esse... esse termo que a gente tá usando tanto, né, vamos compartilhar, eu acho que foi... foi o que moveu a gente, né, nesse processo. E as redes, né? A Vilma, a Vilma tá aí... As redes... As redes... As redes... As tramas... É... Estamos ligadas, né? A Vilma colocou o comentário, vem aí nosso Poeterê, que mais... É o festival de poesia. Isso aí. Eu tô correndo, Lúcia, eu vou tentar ainda te mandar a nossa instalação coletiva dos corações. Ótimo, 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 ótimo. Ó, Cristiano, você pode colocar a música. Ah, vou colocar. Então vamos encerrar a música. Ah, coloca, Sil. Encerrar com a música. Você aí, vou botar aqui no... Você tá com ela aí, Sil? É, o Cristiano falou que pode colocar. Do Cristiano Moura. Do Cristiano Moura. Aqui nos prestigiamos sempre. Ah, querida, Cristiano Moura, Marisa também, Vick Thaís. Antes de ir embora, agradecer a todos, agradecer a todas as pessoas que estão fazendo esses comentários lindos e dizer que eu vou lá no Facebook olhar um por um. Muito obrigada. Porque essa presença faz... Essa família que o festival criou. Acho lindo, lindo, gente. Vamos ver se começa aqui. Amei os brincos, viu? Assim, isso está discreto, não é? Não, está lindo. Nossa, lindo, lindo. Eu fiz para hoje. Um beijo, gente. Gratidão. Obrigada. Gratidão, Fernanda. Obrigada, Valente. Tchau, Cristina. Tchau, Lúcia. Tchau, Fernanda. Beijo. O sol nascerá. Amém. Obrigada. Beijo. Vamos encerrar com licença de acalanto de Cristiano Mota. Beijo. 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 Vem entre, vida nova vem nascer, Deus louvado seja sempre, para o nosso guarnecer, sereno da lua nova, cai sereno de macio, acalando meu menino, como canta os passarinhos, sereno da lua nova, cai sereno de macio, acalando meu menino, como canta os passarinhos.